Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do nosso canal NerdHack, eu sou o Ninho, então você que não vai ser bem-vindos, deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, soubora, W-L-O, exorcizar e consumir, Jujutsu Kaisen, Suguru, Geto e Kenjaku, galera, não entendo nada de Jujutsu, só assisti pelo anime, não vi o mangá, eu só sei mais ou menos o que vai acontecer no filme também, que já saiu até, então eu só sei o que vai acontecer no filme e que foi até no anime, galera, não li pro mangá, mas pelo jeito eu vou começar a reagir a esses rap aí que vocês me pedem, então eu vou ter que fazer que nem Jujutsu, que nem Demo Slay e começar a ler toda essa bagaça aí antes de tomar spoiler nesse cacete, então bora lá, dobra ali ó, 226 mil inscritos aí, chegando nos 300k logo, logo, mano, 16 mil views, 5 mil likes, já dá outro like aqui pra contribuir, só bora e roda a vinheta! Volta, Anis, galera, só bora, 3 minutos e 51, 1, 2, 3 e play! Ei, você quer ficar por dentro de todos os lançamentos? Que é? Você ainda trocar uma ideia diretamente comigo? Tá esperando o quê? Me segue nas minhas redes sociais Me segue também nas redes sociais, link vai estar na descrição do meu Instagram Cadê? Cadê? Vidi aí! Cadê o meu vídeo? Ela tá registrada Cadê? Ele tá registrada Caliente Descançando Basta Ai, Vontin Quero Eu e Gojo devemos levar em segurança Se morresse e apetáculo já foi encontrado E não passa de uma mera criança E decidimos dar lá como recompensa Pronto! Fire do filme! E qualquer organização contra nós Saiba que no final será destruída Não esperávamos um ataque de novo E tu pelas costas Vejo Satoru Gojo Gojo vai nos cantar Eu não irei deixar você a capturar Mesmo o que Gojo você possa derrotar Nes maldições Vou englocar Eu te matar O mapa nem sua cabeça O corpo dela tá no chão Eu não consegui a proteger Eu falhei na minha missão Não fome com o tempo matar você Caralho! Caralho! É uma foda Se não me engano, ele também lhe vai despiar esse cara né Vocês mesmos que criaram esses demônios Então por que eu que vi com um ciclo sem fingir? Exorcizar e consumir Exorcizar e consumir Exorcizar e consumir em uma vila, duas meninas acusadas de gerarem maldições eram feiticeiras, pobres crianças, capturadas por terem poder nesse momento eu moldei minhas conclusões matei toda a vila, sem hesitar esse mundo de mentiras, tem que acabar devia ter me matado enquanto você teve a chance, Gojo você vai agora, eu não sou mais o mesmo eu me tornei um ser novo o meu canto, se concretizar a maldição de Utah mano, o Yuto é bravo, mano o Yuto já tomou a escolha que é bravo ele tem a mesma quantidade de mágica, até mais que o Satoru só que ele gasta muito mais rápido, por isso que ele vai mais forte em dia a reinar, uma nova era começar Satoru foi preso as maldições irão reinar me afogo em maldições eu vivo em um tempo sem fim resorcizar e consumir resorcizar e consumir você mesmo que criaram esse demônio mano, a única coisa que eu sei dele é sobre o anime mesmo, então eu to bolhando resorcizar e consumir resorcizar e consumir caramba mano, embora tá diferente do que o WL Kusuma trazer não teve aquela pegada tão, sabe, porrada assim aquele som mais, sabe, aquele som mais soco na cara, tá ligado não teve aquela vibe mais instrutiva carai mano, foi um dos melhores som que eu já ouvi dele, na moral e nem com esse personagem direito pera isso Suguru, Geto e Kenjaro quem que cês, caramba, porque eu não entendi um vai ser aquele que tá querendo ser o Satoru Gojo que apareceu na primeira temporada que é um feiticeiro Jujutsu que também é um vilão esse daí que apareceu aí falando do Satoru Gojo e o outro, galera, não entendi é o que o outro chama Yuta eu não tô entendendo direito, galera, esse daqui eu tenho que ver a thumb é o quê, duas personalidades que ele tem dois nomes que ele adquiriu porque na capa, ó, do vídeo só tá a cara dele será que esse bichão que ele tá invocando atrás? sei lá porque Suguru, Geto e Kenjaro carai, me explica aí nos comentários esse vídeo eu vou dar passe livre de spoiler me explica aí, porque agora eu tô curioso olha, eu normalmente não gostei de vídeo com spoiler mas porra, ficou tão bom que agora eu tô curioso, eu quero saber Jujutsu acho que é um anime que não eu já tomei tanto spoiler de Jujutsu já, o que vai acontecer quem que é o pai do Megumi não, já foi tanta coisa que eu falei, quer saber? liga o foda-se pra spoiler que é a melhor coisa que às vezes até vocês param um pouquinho da spoiler quando eu tô nem aí pra spoiler vocês param com a graça é isso, pra gostar do vídeo pode comentar aqui nos comentários pode encher de spoiler que também tô pouco me ligando encher de comentário mas sobre ele fala em tudo não sei se souber sobre ele que agora eu tô curioso pra saber o contexto desse som então é isso pra gostar do vídeo deixa aqui o like compartilha, se inscreve ativa o sininho esqueci de falar rumo aos 15k bora, já vamos pegar 13 falta menos de 100 inscritos depois 14, 15 só bora e seja membro faz tempo que eu não peço então se torne membro apoie o canal diretamente acesse conteúdos exclusivos na comunidade sendo membro capitão você tem acesso ao grupo do whatsapp tem prioridade nas respostas te respondo no instagram nos comentários diretão então só bora e falou